Último ataque do Nikkei, que está perdendo 2x0, decisão da Taça Brasil, categoria sub-15, Taça Brasil aqui em Maringá. Maringá tem que segurar Nikkei e Curitiba, para levar a Taça, está fazendo a melhor campanha aqui, já faz tempo, ganhou o Kenko lá no Nippon, semana passada, e agora, está aqui ganhando de 2x0, e Nikkei e Curitiba tem que ir a 2 pontos para empatar, último ataque. Aqui tem uma turminha ali, torcendo Nikkei e Curitiba, e a minha máquina, não vai ter fotos, não vai ter fotos da, não vai ter fotos da premiação, ali mais gente, E aqui vamos gravar um pouquinho, vamos ver, espero não tomar nenhuma bolada aqui atrás. Aplausos 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 Toco é o árbitro principal. Ali o André é a fera que é o sensei da equipe de Maringá. Está a um passo de conquistar a Taça Brasil. Dois strikes, duas bolas. Tem que ficar esperto aqui, se der um tipo para trás. Alguém está atrás, por enquanto dois strikes. Atenção, Sado. Atenção, Xoto. O Xoto é a filha do André, Thaís. O Xoto é a filha do Maurão, da Dona Olga. Atenção, Xoto. Bateu, Errito. Errito. Atenção. 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 Esse sextinho com esperança. O André pede um tempo. O André pede ali um tempinho para dar uma esfriada. Brasil. Atenção. 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 Lactão. Jáada geral. Atenção. O Sensei, senhorá do Nihon. Cato à seteiro. Atenção. Atenção. grande. Bonita. Aí a turminha de Maringá do Rio B. Bem eliminado, primeira base está ocupada, bateu, e passou, e passou de novo. Segunda e terceira base ocupada, dá uma loucura ali, olha o Eric, André faz uma troca, muda arremessadora, agora vem Thaís, que porrada, passou pela segunda base, passou pela central, joguinha central, agora a batata sobe aqui para Thaís, o pai que decidiu. Um, cinco, cinco, seis, seis, um. Um, cinco, cinco, seis, seis, um. Falando um, cinco, cinco, seis, seis, um, todo mundo já sabe aí o que aconteceu. A arremessadora foi para, para onde mesmo? Terceira base? É, terceira base, está aqui, na terceira. Na terceira foi para shortstop, que é a posição seis, e a Thaís que estava de seis, vem para um. Agora é a pressão total. Está dois a zero para Maringá no último ano, mas tem duas corredoras e nenhum eliminado. É a briga agora de torceda, Maringá torcendo do lado de lá. Eu agora só vou filmar um pouquinho, porque foto mesmo já era, minha máquina pifou, encheu de água na minha mochila. Larguei garrafa aberta de água. Minha máquina está bebendo água até agora. E quem está batendo aí, gente, é a Luísa. Bate aí para caramba, ela é da seleção brasileira de, foi campeã sul-americana. Há um mês atrás, praticamente. Lá no Peru. A Thaís está bem, jogou lá. A Thaís está bem, jogou lá. Bateu. Entrou um pontinho. Demorou para correr. Entrou um pontinho e tem terceira base ocupada. A Thaís está bem, jogou lá. A Thaís está bem, jogou lá. A Thaís está bem, jogou lá. Faltou um pouquinho de perna para ficar safe lá. Foi ali, pau a pau. Óbita, podia dar aceito, podia dar alta. Deu alta. Sentei lá, queria que arrebentasse essa bola aí que veio no meio. Vem um eliminado. Corredor na segunda, na terceira. Se entrar, empata o jogo. Aí pega fogo de vez. Se a bola escapar, vier pelo chão escapar. A Thaís tem que pegar tudo. Vai, minha, minha, minha. Vai, minha, minha. Vai, minha, minha. Vai, minha, minha, minha. Vai, minha, minha, minha. Vai, minha, minha. Vai, minha, minha. Duas bolas, um strike, um alto. Último ataque do Nikkei. Jogo nervoso. Decisão no último inning. Tensão total. Deixou passar duas bolas boas. Tá mais pra strikeout do que pra Rico. Vamos ver se vem Ritaço. Se vem Ritaço, empata o jogo. Bateu fundo. Vai empatar o jogo. Vai empatar o jogo. Bateu. Empata o jogo. Vai, loucura, Nikkei. Com o tiba, porque empata o jogo. Bateu longe. E ali, a turma ali, uma loucura. A torcidinha tem que bala ali. A filhinha do, do Eric. Que coisa. É verdade, é maluco esse jogo. Empatou. Já pensei aqui, não sei o que que passa na cabeça dela. Tudo louco aqui, esses brasileiros. Empatado o jogo no finalzinho. Que jogo de decisão bonito. Maringá e Nikkei Curitiba. Dois strikes. Ué, o que aconteceu? Ué, o que aconteceu? A árbitro tá aqui, tá aqui ó, morrendo de sede pedindo aí um conhaque. Água já não serve mais, tem que ser conhaque agora e vai no gargalo. Vai direto pra penalidade, alguém fica ali na... Vai uma ali de capacete lá pra segunda base. Deixa escapar a vitória aí, o campeonato da Taça Brasil no último ataque. Último hino. Ê, acho que não é prorrogação, não é penalidade direta, vai ter mais um hino de prorrogação. Mandou votar, então tem prorrogação. Não é penalidade, é prorrogação. Não sei se vai dar a bateria e o cartão de memória. Vamos ver até onde vai aqui. Que jogo lindo! Mamãe da Laurinha vai à loucura! Vai dar tudo lá, Luísa! Vai dar tudo lá, Luísa! Vai, Luísa! Vai, Luísa! Que bela! Que bela! Que bela vinha, missa! Que belo strike! Depois vem o país! Torcida particular da Thaís! Que jogo! Os nervos, a flor da pele, torcida dos dois lados, jogador dos dois lados, duas bolas. Imagina a situação de uma arremessadora, não pode jogar no meião que leva uma cacetada. Tem duas bolas, dois altos, nenhuma corredora, três bolas, nenhum strike. Torcida nas orelhas da arremessadora. Quatro bolas e ganha a primeira bala. Quatro bolas e ganha a primeira bala. Quatro bolas e ganha a primeira bala. Dois estragas, essa é a Luzia, da seleção, olha lá, que atiu, da seleção brasileira. Tem um país na primeira base, dois estragas e uma bola, e dois eliminados, a Luzia joga mesmo, a Bozola joga, dois estragas e uma bola, coração, o sensei para quando o Kioti tenta matar lá, porque se errar a bola, que porrada bonita lida, filho do Mauro, cadê a filho do Mauro? Tá aí Mauro, o pai não quer nem olhar como é a filha que tá aí no ar. Que palada, eu não lembro qual é o nome das filhas do Mauro. Não, 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 não. Batedouro aí, só para fazer o contato, segura o taco mais curto, olha lá, segurando mais curto. O que importa é dar um totozinho Entrar um ponto Aí vai a loucura Maringá Ufa Maringá Não conseguiu pôr ponto Curitiba se livra Se safa mesmo Porque era um ponto e dois pontos Se não matasse Agora vem Maringá Para segurar a encrenca Niquei Curitiba segurou Curitiba segurou o primeiro Ataque da prorrogação De Maringá É jogo para testar coração aí De Tcham Batcham que está assistindo Passou no teste Mamãe e papai também Quem é que vai bater? Deve ser difícil Falar japonês Não falar português Querer falar Querer participar Orientar mais Pedir alguma coisa Mas não dá Situação complicada mesmo Só torcer e sofrer Tá bom o árbitro aqui Jona de 활 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL